Que demais, pessoal! Olha só, Adriano aqui da Loto Mais Fácil hoje para trazer mapa de 19 dezenas para a Loto Fácil, hein? Sensacional ferramenta para você baixar de graça para fazer download aí no site da Loto Mais Fácil, tá? Mas antes de ir para o canal, antes de mostrar como você usa aqui o mapa, já se inscreve aí, ó. Se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações. Quando você clica no sininho, você ativa as notificações e não perde a Loto Mais Fácil de vista, hein? Eu vou esperar você se inscrever aí. Não, é! Clica, se inscreve ali, inscrever-se ali embaixo ali. Sensacional! Que demais, hein? Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Meu nome é Adriano, somos porta-voz aqui da firma, aqui da Loto Mais Fácil. E a gente está junto, fechado, unido e comprometido nessa jornada, hein? Sensacional, tá? Você que já é inscrito, que já é parceiro, que já é parceira, estamos aí, ó, numa jornada de muita prosperidade, hein? Na direção certa, na direção do premião aí, e a gente segue em frente, tá? Outra coisa é, deixa o joinha no começo do vídeo. Quanto mais tempo o seu joinha ficar aqui no vídeo, mais tempo você aí... Mais tempo não, né? Maiores são suas chances de pegar o premião aí na loteria, tá? Em especial na Loto Fácil, tá? A gente está trazendo conteúdo aí todos os dias, né? Estamos com quatro vídeos por dia aqui no canal. E, olha, está sensacional. A gente está vendo aí muitos depoimentos, muitas pessoas falando ali os resultados bacanas, né? Lógico que a gente depende de sorte, mesmo com as ferramentas, depende de sorte com as escolhas, com as dezenas ali, mas está vendo ali que está tendo um movimento legal aí com os resultados muito bacanas, tá? E a gente vai para o conteúdo agora. Outra coisa é, para hoje, para essa Loto Fácil, tá? Esse vídeo está subindo agora pela manhã, na terça-feira. Para hoje, a gente vai usar essa estratégia aqui. É um mapa com apenas 11 jogos. Essa estratégia aqui é uma estratégia de 19 dezenas em 11 jogos. Eu vou montar um bolão, tá? Com 33 jogos, ou seja, nós vamos usar três mapas. Um, dois e mais um mapinha. Três mapas. Serão três mapas aqui num bolão para apenas 10 participantes e cotas de 20 reais, tá? São 10 participantes, cotas de 20 reais. Para participar, é só chamar no WhatsApp no 41984534921, ou no link da descrição do vídeo, ou o link no primeiro comentário fixado. Eu só vou falar desse bolão aqui, tá? Para você que está vendo esse vídeo no YouTube. Então, é só aqui que vão ficar sabendo desse bolão, beleza? Vai ser publicado no site, lá, tudo certo, mas a gente não vai divulgar o bolão. É só aqui. Então, vai lá, fala com a gente, participa desse bolão para saber se está chegando alguém, esse convite, se alguém está sendo impactado por uma oportunidade de participar. Quem sabe a gente aí emplacar esse bolão, tá? A gente vai para cima, a gente vai junto, tá? Então, os jogos que eu criar aqui, eu vou criar três linhas de 19 dezenas, a gente tem chance de pegar esse premião junto, tá? Link na descrição do vídeo, link no primeiro comentário fixado, ou chama no WhatsApp no 41984534921, beleza? Vamos para a estratégia? Tá? Vamos lá, como que é o mapa aqui? Eu vou te explicar como é que usa. Isso daqui é muito bom, deixa eu abrir aqui que eu estou segurando um pau de selfie. Isso daqui é muito bom para quem não sabe usar planilha, tá? Para quem não sabe usar planilha, isso daqui é uma mola roda. Eu vou mostrar aqui, ó, como é que faz para usar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui certinho. Vamos ver aqui, ó. E vamos lá, gente. O mapa é muito simples de usar, tá? Deixa eu ver como é que faz para segurar esse... Vamos ver, eu acho que está certo aqui. Aqui, ó, você digita as 19 dezenas. Tá? Aqui nesse espaço de cima, você coloca as 19 dezenas. Depois é só repassar as 19 dezenas aqui para baixo. Para escolher, olha só. E o que eu faço? Para escolher, normalmente eu uso um volante. Aqui no volante, eu coloco as minhas linhas de 19, ó. Eu vou fazer uma linha aqui. E você... E você... Depois passa para o mapa. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Eu já vou fazer minhas três linhas, tá? A 1... As três linhas que vão estar no nosso bolão. Que corre hoje, com 10 cotas de vintão aí, ó. Ó, 1, 2, 4... Eu primeiro coloco três dezenas por linha. Sempre eu faço assim, ó. Quando eu escolho no volante. Tá? Por quê? Porque eu já começo distribuindo as dezenas, você acha o quê? E... Eu já começo distribuindo aqui. Então, eu vou fazer na primeira linha, ó. Ó, 3, 6, 9, 12, 15. Eu já escolhi 15 dezenas. 15, 16, ó. 17, 18, 19 dezenas. Eu já montei a primeira linha. Na segunda linha, eu já escolho minhas falhas. Aqui eu não... As dezenas que eu não escolhi na primeira, eu já coloco na segunda linha, ó. Eu não coloquei a 5, já coloco a 5. Não coloquei a 7, ó. Já coloco a 7. Já coloco a 15. Já coloco a 18. Só que olha só a vantagem. Eu tô montando... Olha só a probabilidade, né? Eu tô colocando linhas de 19. Só que eu vou montar fechamentos de 19. Mas a probabilidade de acerto de 15 em 19 é a mesma que jogar 19 no volante. É, gente, é... Jogue com a cabeça. Jogue com a cabeça. Seja estratégico. Tá bom? Pronto, já coloquei minhas falhas aqui. Nesse momento, eu já tô jogando com as 25 dezenas. Agora eu completo. Completo, vou fechar 3 dezenas cada linha. Depois eu finalizo pra fechar minha linha de 19. O que eu tô fazendo? Eu tô montando minhas 3 linhas de 19. Depois eu vou fazer um mapa aqui junto com você. E depois, aqui com a câmera fechada, eu vou finalizar meus 3 mapas que eu vou fazer pro bolão de hoje, tá? Então aqui, ó. 1, 2, 3. Eu vou colocar a dezena 2, 4, 5. Vou colocar a 7, a 8, a dezena 10. Vou colocar a 11, 12. Tá ali a 15. A 16, a 18, a 19. A 21, a 22, a 25. Pronto, ó. 3, 6, 9, 12, 15. Vou colocar aqui, ó. Dezena 3. Dezena 9. Dezena 14. Então, 4, 8, 9, 10. Então, 12, 13, 14, 15. 16, 17. 18, 19. E a última. Normalmente, eu tento fazer... Eu coloco uma linha assim com alguns padrões que eu acredito. Eu acredito no padrão Z, por exemplo. Dezena 1, 2, 3, 8, 13, 18, 23, 24 e 25. Que é um dos padrões que mais caiu, né? Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas, né? Complemento aqui. Fechando 3 dezenas por linha. Olha só. Eu sigo os meus princípios de escolha de dezenas, entendeu? 3, 6, 9, 12, 15. E eu tenho meu padrão Z ali pra minha terceira linha. 15, 16, 17, 18 e 19. As 3 linhas do bolão de hoje estão aqui. São as 10 cotas de vintão, tá? Olha aí. Então, são as 3 linhas de 19 dezenas. Fechou. Vou agora pro nosso mapa. Vou passar a primeira linha. Passar a primeira linha pra primeira coluna ali. Pra primeira linha. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui pra ficar um pouco melhorzinho aqui. Vamos lá. Passar a dezena 1, 2, 3, 4, ó. Aqui em cima no cantinho. 1, 2, 3, 4. Aqui na sequência dezena 6. Dezena 8. Tá vendo aqui, ó? Aqui com o dedo aqui, ó. Daqui eu vou passar pra lá, ó. Aqui pra cima. Tá vendo, ó? Aqui que preenche as dezenas do mapa. Aqui em cima tem sua sequência de 19 dezenas. Eu só passei aqui pra fazer a escolha no meu volante, ó. Aqui eu fiz a minha primeira sequência. São três combinações, tá? Aqui é a combinação número... É, letra A. Coloquei aqui só pra não ficar falando no número. Então, 1, 2, 3, 4. 6, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. 17, 19, 20. 17, 19, 20. Finalizando aqui, ó. 22, 23, 24, 25. 22, 23, 24, 25. Fechou. Pronto. Deixo o meu... Deixo de lado minha... Ali minha... Meu volante. E vou passar... Vou passar minhas dezenas pra criação dos meus jogos. Né? Vou passar aqui os meus jogos. E agora pra eu montar meus jogos é simples. Eu só passo a dezena pra coluna de baixo. E vou montar o jogo 1. Tá na linha 1, ó. Tá vendo? Aqui que vai ser o jogo 1, ó. Ó, 0, 1. 0, 2. Aqui no 3 não vai nenhuma dezena. Por quê? Tá em preto aqui, ó. Tá vendo? Aqui que vai o 0, 4. 0, 6 não tem nenhuma aqui, ó. No campinho. Vai aqui, ó. 0, 8, 0, 9, 10, 11, 12, 13, 14, não tem nada aqui, ó. 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 25. Fechado? Segundo jogo, 0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24 e 25. Tá vendo como é que forma o jogo? É pela linha agora, ó. São jogos de 15 dezenas. Vão formando jogos de 15 dezenas. Vamos fazer mais um, ó. Aqui, ó. Coluna 1. Coluna 3, ó. Que dezena que eu coloquei nessa coluna aqui, ó. Coluna 6, tá vendo, ó. Eu sigo a flechinha, vou aqui e coloco a dezena 0, 6. 0, 8. Eu preciso que você fale pra mim se você tem dúvida com relação a isso. Não esquece que eu vou fazer um bolão com esses jogos aqui hoje, tá? Só chamar no WhatsApp. Ó, 23, 24, 25. Pra facilitar, você pode colocar só as dezenas na coluna, ó. 25, 25, 25, 25. Tá vendo, ó. Você faz assim, ó. 24. Vamos finalizar isso daqui tudo. E daí eu vou passar 3, os 3 primeiros pro volante. Ó, 22, 22. 22, 22, 22. Tá vendo? Cada linha vai virar um jogo. Mas o importante é passar tudo aqui pro mapa. 24. Isso daqui é feito pra quem não sabe usar planilha. Lógico que numa planilha é bem mais fácil de fazer isso daqui, né, gente? Mas isso daqui eu tô fazendo pensando em você, que às vezes tá lá, tem uma impressora ali no trabalho, o chefe é gente boa, deixa eu usar a impressora, não tem problema, né? Ou passa numa papelaria, faz um xerox. Eu mesmo, eu saí de casa, fui ali numa copiadora e fiz. Eu fiz uma em preto e branco e olha só, fiz mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, eu fiz mais quinze em preto e branco. Por quê? Pra eu também usar. Eu uso o que eu faço. Aqui é 13, ó. Só tem que tomar cuidado pra não errar, tá? Que eu ainda tô com a atenção dividida, né? Eu tô falando enquanto eu faço meus números. Você pode se concentrar melhor do que eu pra fazer. Ó, 11, 11. Eu ainda tô me concentrando pra gravar aqui. E hoje eu tô fazendo completinho aqui pra você entender como é que é simples de fazer. Tá? Eu vou colocar só o nove aqui. Nove, 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 oito, 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 oito. Tá vendo, ó, como vai finalizando, ó. Seis, 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 seis. Tá gravando o microfone? Acho que tá. Aqui, ó, quatro, 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 três, 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 três. Nossa, que três maravilhoso. Três, Adriano, três. Olha lá, dois, 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 dois parece o três. O três parece o dois. E aqui o um, 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 um. Maravilha, gente. Fiz ali? Aqui, passei todas as dezenas. Deixa eu pegar um volante agora. E depois é só passar. Ó, jogo um. Dezena ali, ó. Um, dois, quatro, oito, nove, dez, onze. Tá vendo? Olha lá, ó. Eu tô passando essa linha aqui, ó. Onze, doze, dezessete, dezenove, vinte, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro e dezena vinte e cinco. Tá vendo? Ó, fiz o jogo um. Olha só. E eu gostei do jogo um, hein? Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. O jogo um de quinze dezenas. Agora eu vou o quê? Pro jogo dois, ó. Dezena um. Dois, quatro. Nove, dez, onze, doze, ó. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, dezessete. Treze, quatorze, dezessete. Vinte, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Próximo jogo um, três, quatro, seis, oito, onze, treze, quatorze, dezessete, dezenove, vinte, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Olha só. Já foi os três primeiros jogos. Tá vendo? As três primeiras postas ali, ó. Já fizemos, ó. Já fizemos jogo um, jogo dois, jogo três. Vê como é que é? Simples e fácil. Mapa de dezenove dezenas, tá? Mapa de dezenove dezenas pra você usar aí nas suas estratégias, pra você usar nos seus esquemas, pra você entrar em campo com a Loto Fácil aí, tá? Uma ferramenta da Loto mais fácil pra você usar. Não esquece. Não esquece. Tá vendo esse vídeo? Tô fazendo um teste hoje pra ver se alguém participa do bolão da Loto Fácil aí, da Loto mais fácil, né? Pra Loto Fácil com dez cotas. São dez participações. Esse jogo que a gente fez aqui vai tá, tá? Essas apostas aqui e vão partir dessas linhas que eu fiz aqui, da linha A, B e C, que a gente fez aqui, tá? Então, serão três mapas desse, partindo dessas linhas que a gente fez aqui, pra gente entrar em campo aí. Dez cotas de vinte reais, chama no WhatsApp no 41-98453-4921. Chegou até essa parte do vídeo, comenta aí. Mapa de dezenove. Mapa de dezenove. E eu vou saber que você pegou todo o recado, vou saber que escutou o aviso com o vídeo pra participar do bolão, e vou saber que você sabe aonde que baixa o mapa, que é lá em lotomaisfácil.com.br na opção blog. Lotomaisfácil.com.br na opção blog, tá? Então, lá você vai ter acesso a esse mapa aqui. Ixi, que tava no zoom, né? Eu acho que eu falei bem pertinho aí. Eu quis que se marcar, viu até a minha ramela do olho. Não sei se eu tinha, mas é assim mesmo, né, gente? Faz parte, tá? Mas eu acho que tinha a ramela mesmo. Misericó, eu fiz nem minha mãe. Deu até a vontade de regravar esse vídeo aqui, mas não vou não, hein? Então valoriza, deixa o joinha, comenta no vídeo, mapa de dezenove dezenas. Vem pro bolão e vamos pra cima, gente. Tá lá em lotomaisfácil.com.br. Vamos mudar a palavra-chave do vídeo. Ramela no olho, tá bom? E vamos pra cima, gente, ó. Vai lá em lotomaisfácil.com.br que o mapa vai estar disponível pra download. Nossas linhas do bolão de hoje, gostei delas. Gostei das linhas ali. Espero que a gente chegue no premião, hein? A gente se vê no próximo vídeo. Muita gratidão. Então, obrigado por me aturar, obrigado por chegar até aqui no vídeo. A gente se diverte muito, é bacana demais. A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca joga com o dinheiro que não tem. Joga que são para maiores de 18 anos. E nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais. Tchau! Tchau! Olha aí, mapão, hein? Demais!